Não sabe o que fazer, mas se suprar, a gente tem um maestro do lado e fala Maestro, deixa eu fazer uma operagem da minha esposa E o mais impressionante é o nosso professor, no projeto Retreta, de violão E o desespero do sujeito é tão grande que ele vai dar uma trompete Para tentar salvar o movimento Vamos ver o que sai daí Vamos ver Música 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 Música